Hoje eu vim mostrar como fazer um colar elizabetano para gatos ou cachorros de um jeito muito simples e muito fácil, utilizando papelão. Você vai pegar uma caixa de papelão tipo essas de cestas básicas e retirar um dos lados. Agora é só pegar algum objeto que seja circular e fazer a primeira marcação. Eu estou usando um prato de micro-ondas. Na sequência você vai fazer a segunda marcação, usando também um objeto circular, só que um pouco menor. Após os círculos estarem feitos, com o auxílio de uma tesoura comece a fazer os recortes, começando primeiro com o círculo maior. Agora faça o recorte do círculo menor. Após ter feito os dois cortes, comece a modelar o colar. Quando ele estiver no formato de um colar elizabetano, é só juntar as duas pontas. Coloque antes, cole um pedaço de fita crepe ou isolante nas laterais, para evitar que venha machucar o pescoço dele. E quando você for usar, ajuste o colar de acordo com o tamanho do pescoço dele e prenda com o durex por dentro e por fora. Tchau! Tchau, tchau. Essa é uma das alternativas baratas para evitar que o animal venha lamber um ferimento ou algum medicamento tópico. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.